A CNH Paidegua permitirá com que as pessoas que têm vulnerabilidade social e que precisam de uma carteira de motorista para ter o seu táxi, o seu mototáxi, o seu... conduzir um aplicativo, ou mesmo buscar um emprego que necessite de uma carteira de habilitação. Então, a partir da CNH Paidegua, ele poderá acessar o chamamento público que o DETRAN fará agora, no mês de junho, e a partir da aprovação do seu cadastro, ele receberá um crédito para apresentar até uma autoescola, e isto lhe dará isenção integral de todos os custos do curso de condutor necessário para a primeira habilitação, como também para a mudança da categoria da habilitação.